Parabéns, vocês arrasaram, maravilhosos, os três. Vocês estão na perguntinha, tá? Eu não vou dormir se eu não perguntar hoje. Qual é o maior sonho de cada um de vocês? O meu maior sonho, como eu sofri bastante na minha vida, antigamente o cocô do Brasil, é que eu consiga mostrar para as pessoas, ou seja, consiga sempre mostrar o caminho para as pessoas sobre a inclusão, para que as pessoas que estão começando agora a vida não passem as dificuldades que eu passei lá atrás e que, mais uma frente, quando vir um próximo problema ou com uma dificuldade, eu consiga ter a mesma aceitação que eu tive na minha vida com Torette, que foi uma grande forma, uma grande experiência de vida e que, quando eu tiver um próximo problema, eu consiga transformar e tributar essa dificuldade e fazer, tornar um pouco positivo novamente. Obrigado.